Estamos de volta! Presta atenção nessa conversa que eu vou ter com você agora. Gente, a gente vai falar de uma linha que está revolucionando o mercado de cosméticos em Manaus e em todo o estado do Amazonas. Atenção interior que recebe o sinal da TV em Tempo, H2O. Os produtos da H2O têm um diferencial, porque além da qualidade, eles têm preço baixo, minha gente. A linha da H2O já está presente em drogarias, supermercados, lojas de cosméticos e em todo o estado do Amazonas. Eu disse em todo o estado do Amazonas, com uma linha completa de produtos. Shampoo, condicionador, creme de pentear, creme de tratamento, desodorante, hidratante, repelente, entre outros. A linha H2O você encontra em Manaus, na distribuidora Taliã Cosméticos. E você que é comerciante e ainda não tem esses produtos no seu estabelecimento, ligue agora para a Taliã 3856365. Produtos de qualidade que não agridem o meio ambiente, H2O Evolution. É pra você! 11 horas e 41 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Sabe aquela lixeira que acumula rato, traz doença e tira a qualidade de vida da sua família? Tem uma dessa lá no Nova Conquista, na zona leste da cidade. E o Bruno Fonseca foi lá para poder acompanhar a denúncia da comunidade. E é de lá que a gente vem agora, junto com você que tem do outro lado, saber qual é essa denúncia e o que os moradores do Nova Conquista tem pra dizer. Lixeira viciada é aqui, olha. Oi, Bruno! Oi, Márcia! Muito bom dia! Olha só, a gente tá aqui, ó. Só pra gente ter uma ideia, eu tô aqui na rua Apuí. Sentado aqui, ó. Em meio a essa lixeira viciada. Sentado numa cama, Márcia. Olha só isso aqui, ó. Pra você que tá em casa acompanhando o programa da comunidade, ao vivo, né, essa segunda-feira. Isso aqui é uma cama boxe ainda, que foi jogada aqui nessa lixeira viciada, que já está há muito tempo aqui na rua Apuí, que os moradores têm enfrentado um desses problemas. Um problema é esse aqui, é essa lixeira viciada. Ó, a gente pode ver aqui, Márcia, que tem muito galho de árvore, tem muito lixo também. E, segundo os moradores, não são as pessoas que moram aqui nessa rua que fazem isso, não. São pessoas de outras ruas que colocam esse lixo aqui atrás dessa escola, o Padre Teresa de Calcutá, que fica na rua de cima, aqui do Novo Conquista, na zona leste da capital. A gente vai descer um pouco mais aqui. O Alessandro já tá esperando a gente. Cadê o Alessandro? O Alessandro já tá esperando a gente aqui ao lado da escola. E acredito, nossa, o esgoto da escola, vamos mostrar aqui nas imagens de Anderson Tavares, nosso repórter cinematográfico. Alessandro, obrigado por ter ligado pro programa da comunidade. O esgoto, tudo que não presta vem da escola, vem pra cá, pra rua de você. Na rua de trás, na rua da frente da escola, cai tudo pra cá e vai invadindo a casa dos moradores aqui, tudinho. É todo tipo de coisa que não presta, é rato, é barata. Tudo sai daí. Os pessoal aqui, ao invés da escola, querem faltar aula, vai tudinho por esse esgoto aqui, entendeu? O matagal aqui, tomando de conta de tudo. Tá horrível, horrível, horrível. Ou seja, quando desce, quando chove, Márcia, o esgoto, né, vem daqui e já vai descendo pra casa do morador, que é esse morador aqui, como é que é o seu nome? Alexandre, que mora há quanto tempo aqui? Dez anos. Dez anos. Estamos aqui, através dessa água, e fica invadindo a nossa casa aqui. Agora, eu queria que tu falasse pra gente sobre essa lixeira viciada. Tem rato aí, né? E tudo. Doença. Tudo que tu imaginar tem aí. Tudo, vai tudo pra casa dos vizinhos aqui. Os bichos tudinho daí já pra cá. E não são vocês que fazem isso, não, né? Não, não, não. Não, não. Os vizinhos daqui, ó, vai de trás, traz pra cá. Pra jogar aí. Olha só. Pra você ver, né, pra você que tá em casa, ligado aqui na nossa programação, no programa da comunidade, essa lixeira, ela tem causado sérios problemas pros moradores. Já houveram casos aí de pessoas doentes, de pessoas que não sabem realmente aí, e nem tem como lidar com isso, né, Márcia? O carro do lixo passa aqui, mas ele só pega o lixo, logicamente, da lixeira, né? A gente pode ver aqui na frente da casa do Sandro, que não tem lixo ali ainda. E não é um trabalho do próprio carro de lixo, né, passar aqui e pegar essa quantidade de lixo. Ou seja, moradores de outras ruas fizeram isso, trouxeram pra cá esses troncos de árvore, galhos, como a gente acabou de ver, tem até colchão, boxe ali, jogado aqui na rua Apuí, do Nova Conquista, na Zona Leste de Manaus. A gente vai agora pedir pro Anderson mostrar a rua aqui, ó. A gente tá vendo ali logo o começo da rua, que é um pouco deteriorada no começo. A Manacapuru, que é essa lixeira, a gente acabou de ver aí o carro, tá passando. Ela, o começo dela é deteriorado e quando o carro entra, quando as pessoas vêm também, causa sérios transtornos pra comunidade. A gente vai conversar com mais uma moradora, é um problema pra vocês essa rua assim, né? É verdade, isso é verdade mesmo. É lixo, é esgoto, entendeu? A falta de água, que a gente paga água, não chega, só chega a conta, as contas de água. Certo, olha só, a gente tá vendo aqui na comunidade, que a gente também existe, né? Uma semana, a semana toda, quando a água chega, apenas um período e eles têm que lidar com isso e a conta chega também. E pra você que tá em casa, ligado aí na nossa programação, aqui no programa da comunidade, a gente vai mostrar pra encerrar aqui, quero agradecer, muito obrigado aqui, tá? A gente vai mostrar mais um ponto aqui, Márcia, que é a falta de segurança pública. É lógico que eu não vou colocar o morador aqui pra falar, porque podem comprometê-los e até deixá-los em situação constrangedora. Essa parte aqui, ó, Márcia, onde aquelas pessoas estão, ia ser uma feirinha, uma feirinha pra dar renda aqui pra eles, né? E, Márcia, acredite, a noite aqui se torna ponto de encontro para marginais. Aí eles fazem tráfico de drogas, aí eles realizam aí o consumo da droga, o que causa aí insegurança para os moradores aqui da rua Apuí, no Nova Conquista. São com essas denúncias que a gente fica por aqui, esperando resposta, né, Márcia, pra eles que moram aqui na rua Apuí, no Nova Conquista, na zona norte de Manaus. Bruno Fonseca, para o agora. Obrigada, Bruno Fonseca. O Bruno é bonzinho, ele fala causa insegurança, causa medo. Medo. Porque uma pessoa que tá traficando na frente de qualquer estabelecimento, qualquer casa ou de ponto comercial, ou uma pessoa que tá usando droga ali, vai causar medo. Porque quem tá viciado, louco, ele fica cego, começa a ver coisa e faz mal para o cidadão. A gente não recebeu ainda informações da CEMUSP sobre providências contra essa lixeira viciada, pra poder tirar essa lixeira viciada daí, fazer essa limpeza. E a gente pede também que os moradores de outras ruas que vão levar, que levam aí lixo pra ali, que a gente tem que se conscientizar, porque o cidadão precisa ter um local pra descarte do seu lixo, e não jogar lixo e fazer lixeira viciada. 11 horas e 48 minutos, a que ponto chega o tráfico de drogas? A que ponto chega uma pessoa doente, usuária de entorpecentes? Um bebê de apenas um mês e 15 dias, morreu depois de ser esfaqueado pelo próprio pai, na zona leste de Manaus. O crime foi durante uma briga com a esposa, que também foi ferida. Também foi ferida, mas passa bem. Ele é usuário de drogas. Ele é usuário de drogas. Ele foi lá na casa, brigou com a mulher, colocaram ele pra fora, depois ele voltou, começou uma outra briga, e ela acabou sendo esfaqueada também. E o bebezinho de 45 dias acabou morrendo. Vamos acompanhar na reportagem. Coloca na tela pra mim. Na parede da vila onde a família morava, marcas de sangue. O crime foi nesse quarto, no bairro São José 3, zona leste de Manaus. E o acusado de matar o bebê Brian Ferreira Pinheiro de apenas 45 dias é o pai dele. Ele vai ter que pagar. Nem a vida dele vai pagar a vida do meu neto, entendeu? Nem a vida dele vai pagar a vida do meu neto, tá? Porque minha filha tá sofrendo muito. Porque não justifica, pode ter mil filhos, mas sumir um dá falta. Aldriano Gomes, de 24 anos, o pai da criança, é usuário de drogas. E segundo a avó de Brian, Aldriano costuma ser violento. Ele vivia perturbando ela, já tava separada dele, não queria mais viver com ele, porque ele era um cara usuário de drogas. E muito agressivo. Uma vez ele empurrou o filho dela, mais velho de 10 anos. Fou pela delegacia, ela colocou ele na Maria da Penha, e acalmou, ela continuou com ele. Mas sempre não foi do nosso gosto, a gente nunca aceitou. Tudo começou depois de uma briga na quarta-feira. O casal discutiu, e a mãe do recém-nascido foi agredida. Os vizinhos chamaram a polícia, mas Aldriano foi apenas orientado a se retirar da área. Na sexta-feira, por volta das 7 horas da noite, ele voltou aqui pro quarto onde a família morava, e matou o próprio filho com duas facadas. Ele pegou, deu uma facada na criança, com a criança no colo, e pegou, e ela pegou uma no pescoço. Depois que ele facuiu a criança, ele jogou a criança contra a parede. O acusado foi agredido pelos vizinhos até a chegada da polícia. Ligamos pra polícia, né? Mas, veio depois e... Começaram a bater nele lá dentro, né? Bateram lá. Infelizmente, a criança faleceu. É a outra. Aldriano segue preso na delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente, que deve responder pelos crimes de homicídio tentado contra a esposa e homicídio consumado por ter matado o próprio filho. Um bebezinho de 45 dias. Dá pra acreditar nessa notícia? A gente estava aqui de plantão no sábado e a gente recebeu aqui essa informação com um choque, sem acreditar muito bem no que a gente estava ouvindo. Porque o pior foi quando ele foi à delegacia e a delegacia fez os primeiros procedimentos pra poder prendê-lo em flagrante e ele disse, fiz porque a mãe é muito gaiata. Muito gaiata. Estava consciente. Sei o que foi que eu fiz. Sei o que foi que eu fiz. Isso pra mim só pode ser o mal, o perverso que está na cabeça dele e que não deixa ele pensar direito. E esse mal, esse perverso tem um nome. É droga. Entorpecente. Que é o nome mais bonitinho, né? Pra droga. Droga. Ele é usuário de drogas. E pode até ser que ele tenha recobrado o juízo depois. E tenha dito lá na delegacia de proteção à criança e ao adolescente que ele estava lúcido. Mas ele ficou sim o dia todo usando droga. Porque eu não quero acreditar que um homem em sã consciência vai destruir a vida dele, ele destruir a vida de um bebê de 45 anos desse jeito. A vida dele, aliás, já está destruída quando ele começa a usar droga. Porque todo mundo que começa a usar droga, experimenta e fica viciado, já destrói a sua vida e destrói também a vida da família. O diretor está dizendo que eu falei 45 anos? 45 dias. 45 dias. Um mês e 15 dias que o bebê tinha. Um mês e 15 dias. E olha, o que a avó dessa criança disse é muito certo. Qual é a mãe que diz ah, eu amo mais o meu filho de 10 anos e amo menos o meu filho de 45 dias porque ele tem 45 dias, né? Ainda não tem muito tempo na Terra, não? Eu vou amar depois. Não. A mãe ama a partir do momento que ela descobre que está grávida. E já ama incondicionalmente. Então não tem essa história de ah, 45 dias, o filho foi, não sei o que, e é mãe de outros cinco dias. era um bebê, uma criança inocente, um bebezinho. E esse doente, esse homem doente, estragado, se acha no direito de tirar a vida de uma criança. Por que ele não esfaqueou a própria barriga dele, né? Por que ele não tirou o sangue do bucho dele? Não, foi lá e deu uma facada certeira na cervical, no pescocinho da criança e acabou matando a criança. Ela chegou a ser atendida no hospital e pronto socorro, o Joãozinho, que é o João Lúcio Pereira Machado que é o Hospital Infantil. Mas infelizmente, apesar de todo o trabalho dos médicos lá do Joãozinho, de todos os esforços da equipe de atendimento no horário, não conseguiu, eles não conseguiram salvar a vida da criança. Mas esse aqui, ó, esse aqui, tá preso, tá na cadeia pública. E eu vou dizer uma coisa pra você, o pessoal que tá lá dentro não gosta de quem fica fazendo maldade com criança, não. Não gosta, não. Esse aí vai pagar caro o que foi que ele fez. que a gente trouxe aqui um caso da Avenida Brasil, que o pai tava chegando com o filho de um ano e tinha gente traficando na frente da casa dele. Ele foi lá, reclamou e expulsou todo mundo. Eles voltaram, mataram a criança de um ano. Sabe o que aconteceu com um deles? Foi morto com requinte crua da vida na cadeia. Teve rebelião lá e ele acabou sendo morto. Esse homem é um doente, olha a cara desse homem, é um doente. E ele vai pagar caro o que ele fez. Ele vai ser preso, vai ficar cumprindo pena e vai pagar muito caro. Porque é uma atrocidade, uma atrocidade, essa história toda que a gente acompanha aqui, viu? Uma atrocidade. Me dá o horário aqui, diretor, são 11 horas e 54 minutos. Diretor, é Manacapuru, Rio Preta Eva? Porque aqui tá Manacapuru aqui na tela. Ah, ele tá me corrigindo aqui. Tu não falou, só falou que era Rio Preta Eva. A gente ainda discute com o diretor no ar ao vivo. Olha só, gente. Mulher, uma mulher matou o marido a facadas. O caso foi em Rio Preto da Eva. E a gente acompanha aí o que é o comportamento agressivo, o comportamento violento. A gente pensa que é só homem que faz atrocidade, comete crime? Não. Hoje em dia não tem mais essa história não. E a gente tira pelo balanço que a gente sempre tem aqui com informações de prisões de mulheres envolvidas em latrocínio, prisões de mulheres envolvidas no tráfico de drogas. E agora, mais uma mulher que vai pagar o pato e vai ser presa. Pagar o pato não, que ela vai estar presa e vai responder por homicídio. Foi Rio Preta Eva quem traz os detalhes pra gente. Pronto, Fonseca. Olá, Márcia. Nós vamos falar agora sobre um caso que aconteceu no Rio Preto da Eva, distante de Manaus, pela AM-010, a uma hora mais ou menos, de uma mulher que matou o próprio esposo a facadas, Márcia. A polícia ainda não chegou na motivação do crime. Ela deu uma facada no peito do esposo dela. E quando ela viu que o esposo dela já estava morto na casa deles, ela se arrumou e fugiu, Márcia. A polícia deve chegar com certeza aí na motivação deste crime que chocou Rio Preto da Eva. O que se sabe, Márcia, aí, né, pela especulação da polícia, é que foi depois de uma briga que ela chegou aí a matar o próprio esposo. Ela ainda não foi encontrada, mas a polícia deve com certeza aí chegar até essa mulher e colocar atrás das grades. Bruno Fonseca parou agora. Aí eu disse, obrigada, Bruno, eu disse que ela tinha sido presa, não foi, da Fora Agida. É, Josiane, diretor, diz de novo o nome dela pra mim aí. Josiane Souza e ele é o Gleno Juvencio. Então a Josiane Souza está Fora Agida, ela tinha 40 anos, ela tem 40 anos e ele tinha 29 e ele, e ela matou o marido. Esse aí é o Gleno Juvencio e a Josiane Souza está Fora Agida, 40 anos. Agora a pessoa perde completamente o senso e mata uma, eu acho que não tem coisa pior no mundo que você ter essa dor da consciência e ter esse karma no seu ombro de ter matado uma pessoa. Está aí, Josiane está procurada, acertou uma facada bem na jugular dele, a gente vê que o ferimento maior está do lado esquerdo do pescoço, que é onde tem aquela veia, a horta, né, que drena praticamente o sangue todo do corpo e a gente está acompanhando aí, infelizmente, mais um caso de homicídio praticado por uma mulher. mulher há muito tempo deixou de ser só dona de casa, né, ela está na sociedade, está no mercado de trabalho, está provendo sustento da família e infelizmente, com a evolução do sexo feminino, ela também acaba se envolvendo em tráfico, em crime e tudo isso. E a gente traz aí, está sendo procurada a Josiane e a gente espera que ela seja identificada o mais rápido possível e seja entregue à polícia. 11 horas e 58 minutos, a gente segue aqui as informações no nosso programa da comunidade e traz a notícia de um técnico do TRE que foi morto a tiros no Parque São Pedro ou no oeste da cidade. Vamos acompanhar você que tem do outro lado aqui na tela. Solta pra mim. O crime foi por volta das seis e meia da manhã. Segundo testemunhas, o técnico do TRE Raílson Pereira de Araújo passava pela rua quando foi surpreendido por um motociclista. Os moradores da área ouviram dois disparos. Foi quando encontraram Raílson ainda vivo próximo à calçada com um tiro na barriga e um no pescoço. A família suspeita de latrocínio, roubo seguido de morte. Mas para a polícia tudo indica que foi uma execução porque nenhum pertence da vítima foi levado. O motivo do crime ainda é desconhecido, mas a delegacia especializada em homicídios e sequestros deve investigar o caso. Olha, você que tem do outro lado está vendo só? A polícia segue a investigação. Houve aí uma alegação da família de que ele foi vítima de latrocínio e a polícia segue as investigações porque supostamente ele estava com o celular e o celular dele não foi roubado. Mas a gente aguarda aí essas informações para se chegar à conclusão afinal de contas qual foi a motivação da morte desse técnico do TRE. 11h59 vai já virar o relógio e eu aproveito para te dar a dica. Fica ligado aí porque tem dica aqui na tela do programa. Quer saber qual é? Vem cá, vem que eu te conto. Gente, olha só. A gente que é mulher precisa se prevenir contra a osteoporose. Você sabe que a osteoporose é uma doença silenciosa que enfraquece os ossos, provoca dores, deformações na coluna e é uma das principais causas de fraturas. Por isso, você não pode tomar qualquer cálcio, não. Para prevenir a osteoporose, tome Calcitran. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Passo reposição com cálcio já há algum tempo e tinha dores nas lombares e dores nos ossos e não estava vendo resultado. Um dia, vendo uma propaganda do Calcitran, eu resolvi experimentar. E, realmente, com ele, as minhas dores sumiram e eu consegui, agora, no meu dia a dia, voltar minhas caminhadas e estou muito bem hoje com o Calcitran. Viu aí? Com apenas um comprimido ao dia de Calcitran, você repõe as suas necessidades diárias de cálcio e vitamina D. E se você precisa de uma reposição de cálcio ainda mais rápida e eficaz, tome Calcitran MDK. Esse aqui, olha, milhares de pessoas já se beneficiaram tomando Calcitran. Tome Calcitran, o cálcio certo para você não se arrepender depois. Calcitran está a vender em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais na rede de drogarias Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque Calcitran por outro cálcio. Meio dia em ponto, 12 a 12 e 1, agora virou o relógio. Deixa eu mandar um recado aqui para a nossa querida Vanessa. Vanessa está dando errado aí, né, Vanessa? Está dando, né, amor, errado? Eu já estou só... Olha, meu Deus, ô, Vidinha. Olha para cá, Vidinha. Olha. Olha aqui, Vidinha. Corta lá para ela. Vanessa, meu amor. Eu sei qual é o problema. Vou já ir consertar no intervalo, tá bom? Vou já te dizer qual é o intervalo. Você abre ali a tela, o pessoal fecha aqui dentro. Deixa para lá. 12 e 1, vem cá. Tem bolo, gente, aqui, bolo de chocolate, bolo da vovó Tereza, 3307-3950. Quando eu disser alô, você não vai dizer alô, você vai dizer bolo da vovó Tereza. E com essas imagens, esse cheiro de chocolate, a gente vai para o intervalo e volta já já. Não sai daí não, hein? Tereza. 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 Tereza.